Música Declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião extraordinária da Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Queria registrar a presença do deputado Marcelo Dino, informando que a reunião está aberta e ao mesmo tempo nós vamos encerrá-la face à ausência do quórum legal para prosseguimento. Eu agradeço a presença das assessorias, desejo uma ótima semana e peço, Jaque, que você, por favor, registre a ausência das pessoas, tá bom? Aquelas não justificadas, tá? Muito obrigado e bom dia a todos. Um beijo, Jaque. Bom dia, beijo. Bom fim de semana. Um beijo a todos aí, tá? Bom dia. A gente marca... Jaque, já deixa marcado para a próxima quinta. Jaque, já deixa marcado para a próxima quinta, mesmo horário. Bota 9h30. Bota 9h30. Tá? Tá bom. Próxima quinta, 9h30. Não precisa nem... Isso, não precisa nem... Faz através do Zoom, tá? Tá bom. Não precisa nem já me contactar. Pode deixar marcado. Não precisa nem mais me contactar. Deixa quinta, 9h30. Tá bom? Tá certo. Bom fim de semana para todos. Obrigado. Um beijo. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto